Imagina, Agu, cadê o especial de 2 milhões de inscritos? Gente, eu sou eternamente grato pelos 2 milhões de inscritos, eu tô em rumo aos 3 milhões de inscritos agora na verdade, mas eu pensava que só iria acontecer no mês que vem. A gente tá aqui tentando acelerar pra adiantar o especial de 2 milhões de inscritos, mas calma, ativa as notificações aí, porque do nada vai sair, confia no imagipay, porque o negócio vai sair. Bom, hoje o bicho vai pegar, aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre esse filme, hein? Enfim, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Coraline e o mundo secreto. E nesse vídeo vocês vão entender qual é o verdadeiro papel do gato na história da Coraline. Qual é a dele afinal de contas, se ele tá ajudando ou atrapalhando a vida da Coraline? Muitas teorias foram criadas pra tentar explicar qual é a do felino preto, mas nesse vídeo todas as dúvidas vão desaparecer. Talvez eu crie outras dúvidas na sua cabeça, mas isso a gente resolve depois. Mas por que a bela dama odeia tanto assim o gato? Prepare a sua mente, meus amigos imaginários, porque hoje ela vai explodir nas alturas! E ó, não vai ter essa coisa de teoria maluca de que o Aibe é o avô dele é o gato, nada disso, tá? Aqui é baseado em mitologia! Ok, tem um pouquinho de teoria também, mas é que eu não consigo resistir. Fala galera, eu sou o imaginago e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu acho que o gato preto é o ser que mais levanta teorias no universo de Coraline. Porque tudo bem, todo mundo sabe que a bela dama é a vilã do filme, e que ela se alimenta de almas das crianças que dão mole pra ela. Mas e o gato? O gato tá sempre ali, sempre falando de uma maneira macia, suave e com vários duplos sentidos. Não dá pra saber direito o que ele tá pensando quando ele tá falando alguma coisa. No filme, ele é assim, mas no livro as coisas são muito mais claras. Mas agora, primeiro, pra gente entender qual é a dessa coisa do gato com a bruxa, a gente precisa entrar, mergulhar um pouco na mitologia dos gatos e das bruxas. E com isso, a gente vai saber também porque a bela dama odeia tanto esse bichano. Pra isso, por favor, se inscreve nesse canal, vem fazer parte dessa comunidade! Aqui a gente só fala sobre animação, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba não só os meus vídeos normais, mas também essa série de Coraline que eu tô lançando. E ativa o sininho também, senão o youtube não te manda uma notificação, tamo junto! Bom, se a gente for para muitos e muitos anos atrás, antes da idade média, os gatos eram considerados seres místicos pelos seres humanos. No Egito antigo, inclusive, as pessoas adoravam os gatos e era extremamente proibido você sequer pensar em maltratar um deles. Caso você fosse pego machucando um gato, a sua sentença seria a morte. Então, na história da humanidade, as pessoas começaram a adorar os gatos e tratá-los como quase deuses. Ou literalmente deuses. Só que, quando chegamos na idade média, que foi o momento que as primeiras bruxas começaram a surgir, ou seriam descobertas, eu tô falando de mitologia aqui, porque na vida real, qualquer mulher que se interessasse por ciência já era considerada bruxa, então não é desse tipo de coisa. Enfim, as bruxas mitológicas surgiram na idade média e colocaram medo em várias pessoas por conta dos seus misticismos. E vocês sabem disso, né? No primeiro vídeo que eu fiz sobre a origem da Bela Dama, eu comentei que Beldam, que é como ela se chama em inglês, significa nada menos do que bruxa em um inglês muito muito antigo. E por algum motivo, na época da idade média, as pessoas associavam os gatos com as bruxas. Ninguém ainda descobriu porque as pessoas começaram a conectar esses dois seres, afinal esses dois não tinham nenhuma relação um com o outro. Mas isso aconteceu. As pessoas começaram a perseguir e matar gatos, não apenas gatos pretos, porque pensavam que eles eram seres amaldiçoados das bruxas, ou seja, os gatos durante um tempo passaram de seres divinos para seres das trevas. Mas o filme Coraline pode ter explicado isso pra gente, um livro também, óbvio, tô falando dos dois ao mesmo tempo aqui. Vamos lá gente, no livro, o gato é bem mais específico na sua abordagem, apesar de ter uma metáfora ali ou outra, ele diz pra Coraline coisas muito importantes tanto sobre ela quanto sobre a Bela Dama. Primeiro, ele praticamente comprova pra gente que a Bela Dama não criou o outro mundo, ela simplesmente se apropriou dele. E isso acontece em uma conversa com a Coraline, quando ela pergunta pra ele como ele consegue atravessar pro outro mundo. Ele diz que existem passagens que só ele pode passar e que até a Bela Dama desconhece. Ou seja, isso quer dizer que ela não criou aquele mundo, apenas se apropriou dele e virou a dona. Porque se ela tivesse criado, ela saberia bem quais entradas existiam ali. E o gato, gente, ele não tá ali pra proteger a Coraline ou qualquer outra criança que apareça coisa nenhuma. Ele não é um animal reencarnado, muito menos o avô do Aibe. Gente, o Aibe nem existe no livro. O que o gato faz é simplesmente estar ali. É isso que o gato faz, parece confuso, mas ele tem dois objetivos. E o principal deles é observar. Ele nunca é 100% claro com a Coraline e nem sequer faz questão de falar com ela às vezes. Na verdade, ele tem um tom de arrogância com ela. Quando a Coraline pergunta o nome dele, ele diz eu sou um gato. E ela pergunta de volta, poxa, mas você não tem um nome específico? Não, não. Nomes são coisas de seres humanos que não sabem o que é, eu sou um gato e pronto. Ele diz que os nomes são inúteis e que as pessoas poderiam viver muito bem sem eles, mas elas não são seguras de si. O gato é muito filosófico. Mas é principalmente porque ele não liga pra Coraline, ele não quer nem ajudá-la e nem atrapalhá-la. E aí que entra o segundo objetivo do gato, ver a Bela Dama se ferrar. Ele não quer necessariamente ferrar com a vida da Bela Dama, mas ele quer com certeza vê-la se estrepar. Em dado momento do livro, o gato desdenha da Bela Dama, chamando ela de esse tipo de criatura. Muita gente diz que os gatos são seres que reencarnam. Ou seja, quando eles morrem, eles renascem no corpo de outro gato. Isso quer dizer que um gato que você vê hoje em dia, já viveu por milhares e milhares de anos. E ele tem consciência disso. Por isso que quando você vê o gato do filme falando, ele claramente é muito mais inteligente e sábio do que um ser humano. E principalmente, ele menospreza o ser humano porque ele sabe que ele é superior. E também vamos ser justos né galera, o gato menospreza tanto o ser humano no livro, que é muito difícil acreditar que ele tenha sido um ser humano no passado. Bom, é aí que começa a funcionar a minha mais nova teoria. Galera, os gatos, como eu falei, eram seres extremamente idolatrados e endeusados pelos seres humanos. Eles já estavam acostumados a viver como criaturas místicas e amadas pelo homem, nunca foram maltratados. Mas quando as bruxas começaram a se popularizar na idade média, esses mesmos gatos começaram a ser perseguidos. Sim, a gente tá considerando a teoria de que os gatos, no universo do coraline, tem a mesma consciência há milênios. Eles foram morrendo e reencarnando, mas as memórias e as consciências foram mantidas. E segundo a mitologia também, os gatos são seres místicos que conseguem enxergar tanto o mundo físico, ou seja, o nosso mundo real, como também conseguem enxergar o mundo astral. Que no caso aí, dependendo da religião, pode ser várias coisas como o céu, o inferno, enfim. Na verdade, eles conseguem se teletransportar pra lá com facilidade, encontrando buracos no mundo dos humanos que somente os gatos conseguem atravessar. Então é assim que ele consegue ir pro outro mundo, né? Porque o outro mundo ali no universo de coraline é o mundo astral, né? Tem o mundo físico, que é o normal, e o mundo astral que é o outro mundo, e os gatos conseguem enxergar buracos ali que somente eles conseguem atravessar por esse mundo astral. Sabe quando seu gato some do nada e você não sabe pra onde ele foi? Ele fica em silêncio, sumiu! Ele foi dar uma passadinha ali no outro mundo, rapidinho. Enfim, como eu disse, os gatos antigamente eram vistos como os deuses. Mas por causa das bruxas, as pessoas começaram a perseguir os gatos também. Lembrando que os gatos não tinham nenhum tipo de relação com as bruxas. Mas eu acredito que essa associação que as pessoas faziam veio do seguinte, os gatos são de fato seres místicos, né? Dentro do universo de coraline, tá gente? O gato até fala no filme. E por eles serem animais místicos, eles ficavam observando o que as bruxas faziam. As bruxas mexiam com o misticismo, né? Então é claro que sem querer, elas acabavam atraindo a presença dos gatos pra dar uma observada, que é o que eles gostam de fazer. E pra acharem as bruxas, os seres humanos costumavam seguir os gatos, porque eles sempre terminavam dentro de uma toca de uma bruxa. Então muitas bruxas acabavam morrendo porque os gatos guiavam sem querer os seres humanos até as bruxas. Isso não é teoria não, tá? Isso é mitologia, show? E a teoria é que o gato e a bela dama são rivais justamente por isso. Porque foi por causa das bruxas que os gatos pararam de ser adorados como eles gostavam, e começaram a ser perseguidos até a morte pelos homens. Os gatos então passaram a odiar as bruxas. E até mesmo, quem sabe, a partir de um ponto ali, eles não começaram a guiar os seres humanos até as bruxas de propósito. É claro, com a finalidade de que as bruxas fossem executadas. Porque tinha isso mesmo, antigamente as pessoas falavam que se você seguisse um gato, você terminaria na casa de uma bruxa. Mas se fosse de propósito, o tiro na verdade sairia pela culatra, porque depois de matar a bruxa, os seres humanos iam lá e matavam o gato. É uma bizarrice. Se os gatos odiavam as bruxas porque elas deram a fama pra eles de seres das trevas, as bruxas odiavam os gatos porque eles guiavam os seres humanos para matá-las. E foi aí que essa rivalidade começou, teoricamente. Note aí que a Bela Dama tem vários machucados no rosto e tem umas pernas mecânicas estranhas. Isso porque provavelmente o gato atraiu vários seres humanos até a Bela Dama no passado, isso antes de existir o Palácio Rosa que eu tô falando aqui. E apesar dela possivelmente ter matado todos eles, ela se machucou muito no processo. Então, atualmente, a Bela Dama odeia os gatos pelos ferimentos que ele a fez sofrer meio que indiretamente, e o gato odeia a Bela Dama pela fama de seres das trevas que as bruxas deram para os gatos. E por favor, se você vê um gato na rua, dê carinho pra ele, se possível até adote, tire uma foto pra galera adotar, porque o gato é um ser de amor, ele só merece amor. Isso é bobice e isso é mitologia. Pelo amor de deus, vamos começar a caçar gato aí não! Mas e aí gente, eu fumei banana nessa teoria aqui? Como é que foi? Eu tentei me basear muito na mitologia real dos gatos e das bruxas pra fazer esse vídeo. Então comenta aí o que você achou, contribua pra essa teoria também, porque eu sempre tô tentando atualizá-la aqui com vocês, tá? Deixa o like no vídeo também, porque isso é muito importante, vocês sabem. Tamo junto e fui!